Pô Pedro, quando se tiver um tempinho e achar que for o caso, eu gostaria de falar sobre uma das maiores trairagens da história do futebol que aconteceu, que vazou de ontem pra hoje. Essa história do Vitor Pereira, eu gostaria de falar sobre isso se tiver um tempinho, se não... Podemos falar também, daqui a pouquinho. Eu vou falar, porque olha, foi impressionado. Eu já vi trairagem de futebol, mas essa, essa é grande, essa aí, entra na top 5. Com certeza, hoje tem bastante tema pra gente poder debater, e daqui a pouquinho nós vamos entrar nesse assunto, Vitor Pereira, Flamengo... Eu não vou fazer, eu não vou ficar fazendo o julgamento aqui sem saber o que aconteceu primeiro. Então, segundo porque a gente tem um vídeo do Dorival, vamos colocar, já falando como ex-treinador do Flamengo. Apesar das duas conquistas, que são espetaculares, que ninguém esperava, quando o Dorival veio, vamos falar francamente, quando o Dorival veio pro Flamengo, o que se esperava é que ele afastasse o Flamengo da zona do rebaixamento e conseguisse uma vaga na Libertadores. Era esse o plano do Dorival, exatamente esse. O que aconteceu? Ele, de repente, embalou o time, o time voltou a ficar nas primeiras posições do Brasileiro, não chegou a disputar o título diretamente, mas em compensação ganhou as duas copas. Então, foi muito mais do que se esperava. Mas de onde é que começam a surgir os problemas? Sobre a saída do Dorival Júnior do Flamengo, a negociação do Flamengo com o Vitor Pereira, você tem alguma informação, Mauro? O discurso dele, pra ser bem direto, é um discurso que tem muitas coisas nas entrelinhas, mas nunca foram tão claras. Ele agradece a torcida muito, ele agradece aos jogadores. Antes disso, ele fala sobre como seria fácil a renovação, que não haveria problema financeiro. Ele está muito irritado, está se sentindo traído. Se isso é melhor pro Flamengo, temos que esperar a contratação do próximo técnico. Se isso é certo ou não, é uma questão de opinião muito pessoal de como a direção conduz. E só pra encerrar, eu acho que se o Vitor Pereira vier, tem que você entender o que aconteceu na sede do Corinthians, e se ele aceitar, o porquê de ele ter topado dirigir o Flamengo, se ele realmente vier, porque essa história precisa de conexões, essas conexões pelos discursos não existem. História é uma novela, né? É roteiro de novela total. Ih, o que vai se falar disso daqui? O Vitor Pereira tá bravo lá. Três minutos aí de programa, né, Vini? Vamos lá. A gente tava lá em Guayaquil, na véspera da final da Libertadores, teve o dia de passe, o Jean tava com a gente, e eu destaquei. Nossa, é impressionante que a gente tá na véspera da final da Libertadores, principal competição do Continente, e os técnicos não sabem o que vão fazer depois dessa final. E aí eu fico me perguntando, fico tentando imaginar onde o Flamengo quer chegar. Porque o Flamengo encontra um técnico que fez o time jogar, que uniu o elenco, que ganhou dois títulos, não ganhou um terceiro porque pegou o time em 14º lugar no Campeonato Brasileiro, e o calendário era muito puxado, e o Flamengo sofreu no ano anterior de novo, também com o calendário. Os jogadores chegam ao final do ano muito cansados, sem qualquer condição física de render no seu máximo, e por isso o time cai de rendimento, sim, nos momentos decisivos da temporada, mas esse ano conseguiu ganhar dois títulos. E aí o Flamengo olha pro lado e fala, não tá satisfeito, eu quero algo mais. O Flamengo foi buscar Domi, o Flamengo foi buscar... Paulo Souza. Paulo Souza. O Flamengo foi buscar técnicos fora do Brasil, com uma ilusão assim, não, eu quero um técnico estrangeiro. E desses todos, quem deu a melhor resposta nos últimos tempos foi o Dorival no Flamengo. Então, o que que se busca? Essa é a questão. É a grife de ter um técnico estrangeiro, mas o técnico estrangeiro chega aqui e não consegue, no caso do Flamengo, a exceção do Jorge Jesus, falar a língua dos jogadores. Não conseguiu falar a língua dos jogadores, o Paulo Souza bateu de frente, porque vem com uma outra cultura, é claro. Cada um é cada um. O Vitor Pereira já tem um ano de experiência no Brasil, talvez tenha mais facilidade nisso. Talvez, porque vamos lembrar, o Vitor Pereira teve confrontos em vários momentos com os jogadores do Corinthians também, só pra pontuar isso. E eu fico me perguntando onde o Flamengo acha que pode chegar, tentando sempre um técnico estrangeiro. Não há mais tempo. Desculpa, Brito. Desculpa. Estou roubado. Eu vou perguntar pra ele fora do lado o que ele pensa que eu estou curioso. Então tá bom. Por incrível que pareça, são os dois títulos que foram conquistados. O Flamengo praticamente perdeu o título da Copa do Brasil no Maracanã. Jogando no Maracanã, fazendo um a zero com oito minutos do jogo, e depois sendo dominado pelo Corinthians, que chegou ao empate, e teve a vantagem na decisão com os pernos. Se o Fagner não tivesse chutado aquela bola no travesão, o Corinthians teria sido o campeão da Copa do Brasil. Então depois, apesar da conquista da Copa do Brasil, ficou um sentimento assim de dizer, poxa vida, era pra ter ganho mais fácil, né? O que houve? Por que o time começou a cair de produção? Esse sentimento aumenta na hora que vai jogar a final da Libertadores, e faz um primeiro tempo muito duro. Eu acho que no primeiro tempo, enquanto esteve 11 contra 11, o Filipão foi melhor do que o Dorival. Mas aí houve a expulsão, naquele momento de descontrole do Atlético, o Flamengo foi lá com o Gabigol e Timba, um a zero. O que todo mundo esperava? Bom, segundo tempo agora, mamão com açúcar. Um a zero, com um jogador a mais, o Flamengo vai meter uns três aí pelo menos. Não foi o que aconteceu, de novo. O Flamengo teve dificuldade pra garantir o título da Libertadores. Ganhou, ok. Mas aí já começava a existir no Flamengo, muita gente, isso aí é informação, não é impressão, porque muita gente me falou isso, olha aqui, será que o Dorival é o treinador mesmo? Ele conseguiu um sucesso muito rápido e muito superior até ao que se esperava. Mas a sensação que dá é que a coisa tá começando a dengringolar. E pra fechar o bolo disso tudo, o que aconteceu? Só um instantinho aqui. Meu amor, não posso falar agora que eu tô numa live. Deixa eu seguir. É minha filha me ligando. Adorei seu toque. É, a força está conosco. Mas, infelizmente, a avó dela, por parte de mãe, teve um ABC, a situação é complicada. Ela deve estar me ganhando pra falar disso. Eu falo com ela já, já, quando acabar o programa. Mas então, o que aconteceu? Aí, a cereja do bolo, depois de um acerto nariz torcido, da maneira como o Flamengo jogou, ainda que tenha ganho as duas finais, veio o final de temporada, que foi caótico. Vamos combinar, foi caótico. O Gabigol, na zona mista, dizendo que já tava entrando de férias, que já tinha até escalado o Matheusão. Os titulares todos, ó, vazaram. E os últimos quatro resultados do Flamengo foram horrorosos. Ah, não precisava de mais nada? Ela já tinha ganho? Sim, cara, mas é o Flamengo. Cada posição ali vai dois milhões e meio. Profissionalismo não é isso. Ah, ganhei, agora jogo pra todo mundo ir embora. E pra piorar, quando chegou no jogo dos Diegos, aí todo mundo voltou. Totalmente fora de sintonia, né? Porque já estavam todos de férias. E conseguiram perder no Havaí, no Maracanã. Então, isso tudo gerou uma sensação, em boa parte da diretoria, de que, caramba, será que o Dorival vai conseguir segurar essa peteca na próxima temporada? Nunca estava havendo essa dúvida e começava a discutir a renovação. Seu Juliano Bertolucci, que é um empresário, hoje em dia, que manda prender e manda soltar na Gávea, chegou lá e disse assim, vocês não querem o Vitor Pereira? Nesse meio tempo, já tinha gente ligando pro Jorge Jesus. Só que o Jorge Jesus, lá no Fenerbahçe, o Fenerbahçe tá voando, é o líder do campeonato turco. O Jorge Jesus, que chegou a vir ao Rio e dizer, com todas as letras, pra mim, e queria voltar pro Flamengo. E o Flamengo não deu nem um telefonema pra ele. Numa época em que o Flamengo já estava ladeira abaixo com o Paulo Souza, o Jorge Jesus disse, agora não posso. Agora, só no meio do ano, a gente pode voltar a conversar. E o meio do ano é tarde demais pro Flamengo, porque o Flamengo vai escutar o Mundial no início do primeiro semestre. O Flamengo vai escutar uma série de taças aí no primeiro semestre. Aí, a história do Bertolucci, do Vitor Pereira, o Flamengo resolveu embarcar nessa e começou a empurrar com a barriga a renovação do Dorival. O Dorival sentiu que a batata tava sando, pediu uma definição e disseram pra ele, não, realmente nós estamos procurando um treinador. E ele aí gravou esse vídeo que nós vimos. É uma história toda, sabe? Quanto mais ganha, mais mimado fica. Não vai ser fácil dirigir esse time, não. Se fosse o Jorge Jesus, eu não falava nada, porque o Jorge Jesus chega e aí todo mundo gosta dele, já ganhou, tá? Poderia ser mais fácil. O Vitor Pereira, eu acho um bom treinador, mas eu quero ver como é que a gente vai se relacionar com esse elenco do Flamengo de tanta gente boa e tão vencedor. O governador disse, ó, nós queremos um outro treinador. Pronto, tá tudo certo, quero andar de estilo. Vamos ver se transparente, só isso. O resto, progresso é transparente, transparente. O Vitor Pereira, gente, o Corinthians não pode me dar as opções que um outro clube pode me dar e eu quero fazer um outro trabalho, num outro local. Obrigado, Corinthians, sou ótimo, eu vou ir à porta no Brasil e vou cuidar da minha vida. Tudo certo, entendeu? Problema é esse tipo de coisa. Aí vira trairagem, né? Por baixo do pano, segura um cara aqui, segura outro ali, tá conversando por trás. Aí cria-se uma situação, olha, um problema somente familiar. E de novo, tenho certeza que há um problema familiar com o Vitor Pereira. Mas não foi por isso que ele não ficou no Corinthians. Realmente não foi. Ó, um minutinho agora pro Bernardo Ramos e pro Bruno Prado, vamos lá. Não, passa por isso. Dorival foi o que o Flamengo falou, foi digno. Foi a única solução possível para o Dorival diante de um constrangimento, né? De saber, de repente, terceiros que havia uma negociação ali do Flamengo com outro técnico, né? Seria muito mais fácil pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo deveria ter feito isso após as conquistas de Copa do Brasil e Libertadores e chegar acima do Dorival e falar não, vamos renovar o seu contrato e tá tudo certo, cada um segue o seu caminho. Mas que fosse feito tudo de forma transparente, né? Eu penso dessa forma. E pra você, Bruno Prado? Bom, é isso, né? Ele recebeu a informação que tinha uma negociação com outro treinador e aí ele saiu, né? Ficou sem alternativa. O clube que era outro profissional, ele deixou o clube. Então, ele não tinha muito o que fazer. Dorival Júnior, a postagem do Vitor Pereira, no dia que ele saiu, eu me sinto muito triste, queria muito continuar nesse projeto, mas não tenho hipótese nenhuma. Não vou para clube nenhum. Não vou para canto nenhum. Eu vou para casa. Tenho que ajudar a estabilizar um pouco o processo da doença da minha sogra, que está vivendo na minha casa. Por isso, tenho que voltar pra lá. Tá aí. Palavras do Vitor Pereira logo após deixar o Corinthians. Números do Dorival no Flamengo, tá? Nessa passagem dele. 43 jogos, 26 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 77 gols marcados, 35 sofridos. Dorival Júnior, portanto, deixando o Flamengo. E a informação aqui da Jovem Pan, do Flávio Prado, que a gente sabe, tem bons contatos, o Flávio muito bem formado, o Flávio travou. Dorival Júnior deixa o Flamengo e quem chega, já está acertado com o Mengão, é o Vitor Pereira, que acabou de deixar o Corinthians. Logo após o fim do Campeonato Brasileiro, o fim da temporada aqui no futebol brasileiro. Então, tá aí. O Dorival Júnior se desligou do clube, a gente acabou de acompanhar o vídeo do Dorival nas redes sociais, ele passando uma mensagem para a torcida do Flamengo e também para as pessoas do futebol explicando o que aconteceu e tal. Então, tá aí. Dorival fora do Mengão e Vitor Pereira chega. Até uma pergunta para vocês, e a gente vai falar bastante desse assunto aqui na programação esportiva da Jovem Pan, Flávio, Bernardo, Bruno, rapidinho também. Mas, assim, para o Flamengo ter ido atrás do Vitor Pereira, é porque o Flamengo está convicto, pelo menos eu penso dessa forma, de que o Dorival, ele vai trabalhar na seleção brasileira. Será que foi por aí? Será que foi daí que iniciou a conversa com o Vitor Pereira ou não, Flávio? Acho que não. Não tem nada a ver. Eu acho que o Flamengo, não sei nem se o Dorival, eu gostaria muito, mas não sei nem se o Dorival está sendo consultado para a seleção brasileira. O Dorival, por certo, não tem nenhuma informação a esse respeito. O Flamengo pensou nele e, de novo, é um direito do Flamengo. O Vitor Pereira, como o Bernardo disse, ele sempre engoliu o Jorge Jesus. Ele tem mais currículo que o Jorge Jesus lá em Portugal. São coisas diferentes. O Vitor Pereira é um montrador. Eu achei o trabalho dele do Corinthians muito simplório. Não vi nada demais, não ganhou nada, não fez nada demais, nem entendi essa adoração toda por ele. Talvez nos treinos, talvez em alguma situação que a gente não acompanhava porque não há acesso a treinamentos. Mas o currículo dele é maior. Talvez o Flamengo tenha visto no Vitor Pereira, com o elenco melhor, com a qualificação melhor, com o repagamento em dia e tal, uma condição de fazer aquilo que o Jorge Jesus fez no Flamengo até um pouco mais. Está tudo certo. Normal. Vitor Pereira saiu do Corinthians porque ele está a proposta melhor, uma possibilidade de melhor trabalho. Tudo normal. O Flamengo dispensar o Dorival Júnior. Tudo normal. O que não está normal é essa história de eu não vou para lugar nenhum, eu tenho cuidado da minha família e tal, não sei o quê, e no dia seguinte começar a conversar com o Flamengo. Eu acho que isso é desnecessário. Desnecessário. Simplesmente isso. Não precisaria ser assim a condição. Agora, ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo? Eu digo sempre, você estando no Flamengo, a possibilidade de você ganhar é muito grande. Como você estando no Palmeiras, a possibilidade de ganhar é muito grande. E aí, Bernardo, Bruno, essa situação envolvendo o Dorival Júnior, o Vitor Pereira, o Flamengo, a gente não sabe também o que se passa nos bastidores entre clubes e a CBF e tal, se existe talvez aí um recado da CBF para os clubes quando há a intenção de contratar um técnico, a gente não sabe de nada disso. Pelo que informou o Flávio, entre Dorival e Seleção Brasileira ainda não existe nada. Eu acho que a Seleção Brasileira não sabe nada, nem o que eles querem. Nem isso ele sabe, acho que ele depende da Copa. Eu acho que não passou, o Dorival nunca foi um projeto de longo prazo no Flamengo. Isso é evidente. O Dorival, quando chega, o contrato é firmado até o final da temporada. Ninguém sabe o que é, Pedro. Foi apagar incêndio. Foi apagar incêndio. Chegou lá numa situação que era caótica, de vestiário, o time jogava muito mal com o Paulo Souza. Acho que os jogadores também, não tem centinho nessa história, na relação lá atrás entre jogadores, dirigentes e técnicos com o Paulo Souza. Foi um fracasso por N motivos já muito bem explicados aqui. Mas ele chega ali para fazer com que o time jogasse um futebol minimamente compatível com aquilo que a gente sabe que os jogadores podem entregar e fazer com que o Flamengo fosse em frente ali nas Copas da melhor maneira possível. O Dorival entregou um grande trabalho, sobretudo ali nos meses de julho e agosto, principalmente em agosto. O Flamengo fez, se não me engano, o Flamengo teve 92% de aproveitamento naquele período, naquele recorte ali. E depois o time perdeu o desempenho, natural. Mas nunca foi, nunca foi, assim, claramente um técnico. Tanto que quando eu vi a possibilidade, a notícia que circulou aí de Flamengo renovar por dois anos com o Dorival, me surpreendeu. Não é nenhum perfil dessa relação. A forma como o Dorival chega ao Flamengo não aponta para um acerto de dois anos. Então, assim, não passa definitivamente, não passa por questão de acerto, seja verbal, enfim, qualquer outro tipo de acordo com o ACBF. Não passa, não é por isso. É porque não havia convicção. E o olhar e o consequente acerto com o Vitor Pereira aponta mais uma vez para uma história que eu falo faz tempo do Flamengo. O Flamengo não consegue, seja no mercado de jogadores ou de técnicos, garimpar talentos onde eles estejam. Você precisa dar evidência. Foi assim com o Enzo Fernandes, quando o Mauro César trouxe até essa informação à época, que o Flamengo se interessou no Enzo Fernandes, depois que ele estava no River Plate, que ele estava voando no River Plate. Aí vai lá, bate na porta do River Plate, quanto custa? 20 milhões de dólares. É óbvio. Ninguém foi atrás do Enzo Fernandes quando ele estava no Defesa e Justiça. Mesmo quando foi atrás do Galeno. O Flamengo se interessou pelo Galeno, um ponta brasileiro, fez muito sucesso no Braga. O Porto tinha lá uma cláusula de recompra do jogador. Foi lá e exerceu por 9 milhões de euros. O Flamengo se interessou quando ele estava no Braga já. Quer dizer, não tem ali uma avaliação do mercado para, de repente, contratar técnicos mais promissores por um valor mais baixo como fez o Fortaleza com o Paulo Voe, impossível negociar qualquer coisa nesse momento. Só no futuro, no meio do ano, na temporada, sei lá quanto. Diante disso, foi apresentado o nome do Vitor Pereira. Por que não o Vitor Pereira? Só que os empresários que tentaram contato com o Jorge Jesus não são os empresários que cuidam do Vitor Pereira. Ele causou ali um certo uma saia justa, algo próximo disso no primeiro momento. Mas as conversações aconteceram e tudo indica que vai ser o Vitor Pereira. Já tem até informação no portão UOL de que o Flamengo estaria disposto a trazer a família inteira do governador, já que um dos argumentos do técnico para não permanecer no Corinthians foi a questão familiar. A sogra dele tem um programa de saúde, tem que ter um acompanhamento, então ele não gostaria de continuar aqui e deixar de repente a família lá lidando com essa rotina sempre muito difícil. Então seria essa uma das situações. Mas a gente sabe também pelos bastidores que não foi só por isso que ele saiu do clube, que saiu também do clube e deu uma expectativa de poder trabalhar com elencos mais qualificados que o Corinthians não tem condição de oferecer. Ofereceu até muito se você analisar o momento financeiro do Corinthians. Quanto ao Dorival Júnior, eu achei extremamente mal conduzida a situação pelo Flamengo. o Dorival não foi bem nas explicações depois dos jogos, minimizou as atuações, eu falei sobre isso, achei aquilo um absurdo, mas o Dorival fez um belo trabalho, foi campeão, ele merecia ser pelo menos, tinha tido a oportunidade de explicar o que ele pensa, o que ele pensava para o ano que vem e de que mandava ele encarar. Eu tive contato com ele ontem por volta de sete para a noite no horário de vocês à madrugada aqui no Catar e ele me disse que não havia recebido nenhum comunicado do Flamengo com relação ao interesse do Vitor Pereira. Sabia pela imprensa, pelas notícias. Isso é errado. o Flamengo se não queria e o Dorival tinha que chamar o Dorival, explicar por quê e aí é uma relação profissional. Nós achamos que nós temos que trocar, achamos que você não é a pessoa indicada para dar uma sequência do trabalho da maneira que a gente quer. Por isso, isso, isso. Dá a chance que ele falasse também. Não há interesse, como ele também poderia chegar e eu ir embora, eu não quero continuar aqui, eu vou para outro lugar. Como ele saiu do Ceará e foi para o Flamengo. Isso aí é relação de trabalho, relação do mercado, quer dizer, culpa que você liga para determinado e vai em frente. Mas dessa forma, sabendo pela imprensa, eu achei muito infeliz a maneira como foi tratada essa questão. E o Vitor Pereira vai pelo jeito como a gente quer continuar. A gente devolva a palavra. Estamos de volta na Rádio Open Pan falando aqui de Vitor Pereira no Flamengo. Devolvo a palavra para você, Mauro César Pereira. Bom, só arrebatando, para quem estava na rádio, o Flamengo começou a conversar com o Vitor Pereira na metade do mês, tentou do Jorge Jesus I, Jorge Jesus Impossível, está lá no Ternambás, está bem, lidera o campeonato da Turquia e o Flamengo acabou buscando aí do Vitor Pereira, apesar de ser um empresário diferente que cuida do Vitor Pereira e trata dos negócios do Jorge Jesus. Fazou aquela composição ali, as pessoas conversaram e chegaram nessa coisa e eu acho que o Flamengo deveria ter tratado o Flamengo com mais respeito profissional. Eu achei muito errada a maneira como o Flamengo comandou essa situação. Deve ter conversado com o técnico, explicado as razões pelas coisas de esperança e mudança. Eu acho até que é possível discutir isso, acho que é possível discutir sim. O desempenho do time na Rádio Final foi muito preocupante, pensando no futuro, mas o técnico tinha que ter o direito de explicar o que ele fez, o que pensava e o que pensava para o ano que vem e a partir daí sim tomado algum tipo de decisão. Da maneira que foi feita, ele sabendo pela imprensa, eu acho totalmente equivocado, errado, acho que não é assim que se trata desse tipo de coisa. Cara a cara, olho no olho é muito melhor. Deve ter sido assim. Mauro, o que você acha dessa troca do Nival pelo Vitor Pereira e você acha que é uma boa, foi uma boa troca do Flamengo ou não? Acho que é melhor do que o do Nival Júnior, embora ele tenha feito um trabalho muito mediano no Corinthians, acho que esperava mais dele. Uma das alegações é essa questão de querer jogadores de outro perfil. O Flamengo ele certamente conhece muito bem o elenco do Flamengo porque ele jogou seis vezes contra o Flamengo. Duas no Brasileiro, duas na Libertadores, duas na Copa do Brasil.